O Shiryu dá um rebento em mim, mas a gente vai usar o time anti-Orfeu, que é a gente do Whipnus, né? Vou ter que matar o time sem Orfeu, galera. Tô pensando em colocar o Milo aqui, né? Tem o Devil Divino, o Whipnus, agiliza bastante pro Milo. Deixa eu ler dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, vou citar um de energia pro Milo. Eu gosto do Hada quando tem do por Hada. Baniram o Ishi, filho. O cubinho do Ishi... Ishofeu, esse é o nome do combo. Vou fazer uma capa de vídeo escrito isso, Ishofeu. É o combo mais forte. O combo que mais irrita o Ishiu meta é o Ishiufeu. Eu joguei primeiro, ou seja, Flopou ali o Orfeu, mas não flopou o... Outro amigão ali, né? Quer dizer, não sei se eu não sou o BMP também. Esse Aldeba aqui, infelizmente, ele não é fucinho. Deixa eu ver aqui... O Yoga dele vai jogar... É, a gente tem que... Esconder aqui, né? O nosso amigão. O L'Origal, você só usa China se você usar um time Full Speed. Tipo assim, geral com Speed SA, buildado com Lua Nova. Aí ela rola. Mas se você... Ou então que você tá querendo que disputou alguns personagens chaves, joguem na frente, entendeu? Mas aí as meninas só combinam com quem é Speed SA. Compre prestar! O motor não é Regardless! Dess Strip Selenove! Faz prestar! Muita! Dragon Fogara! O meu Hypnose já tá curando... Deixa eu ver se a pyrrha é nível 5... Ah, nível 2, é isso que eu tô por, né? O Hypnose aqui vai me dar e o cara já tá com 2 Passes já, velho... Mas assim, a China não substitui o Wish, que é uma das coisas que eu acho bacana no balanceamento da GT. Por exemplo, se eu usasse o Wish, é pra quem você tá lá atrás. A China não vai deixar o meu Orfeu jogar segundo. Mesmo que ela seja primeiro. Cara, alguém que poderia deixar no lugar aqui? Não. A Roca ia ativando pra sempre. Cara, o poder da Roca é ir superar. Vamos bater no Orfeu aqui. A balança aqui que o meu Milo vai ficar congelado, né? Quer dizer, ele ainda não vai ficar congelado porque a pessoa deu a... ...Splash não ataca com a terra. Agora o Shiryu vai dar uma lapada da hora. Às vezes a gente acha que seria. O Alune jogou bem, gosto desse Alune. Ele pode usar os gargões lá, mas ele não quis não, né? Vai dar a corrente do trovão, vai proteger o... Cara, ele tá investindo mesmo no Yoro Divino, gente. A gente já tem o Mila aqui todo destacado, nem vi quanto stack que tem. Acho que deu 15 agora, hein? Ah, não, é porque ele localizou o... O Aldeba, né? O Aldeba não ajudou aí. O Alune jogou. 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 O. A gente 40. O Alune jogou. O Durla. Usa aí. Usa desesperos. Vamos ver se a gente fecha hoje no Diamante 1, hein? Cara, a gente tá mintando as vitórias, hein. O que aconteceu? Nesse domingão meu, hein? O domingão acho que eu não tenho vontade de jogar, por isso. Nenato, como sempre, vai estar vendo meu time de Saga Maligna ainda, nem estou usando o time de Saga Maligna, vamos ver aqui, ah, o time que ele vai usar é diferente, né? Não dá pra saber o que que ele vai usar, tá bom, mas não vai vir mesmo esse time. Olha o Nero chegando aí, salve Nero, seja bem-vindo ao seu time de Saga Maligna, e eu vou se inscrevendo. Ó, vamos ver aqui, aqui vai ter que ser no Orfeu, não, Orfeu ele vai dar dois ataques base, tem que ser no Ajune. Ajune vai ativar, né, seu espírito. Vamos ver o nível aqui do Orfeu, na nível 2 eu vou curar rapidinho então, vamos neutralizar o Orfeu, né? Não escondeu, porque tá desvando esses diários, né, capra? Tem um cara ali chamado Aphrodite que é um demônio. Ah, infelizmente estou comendo emendias, né, mas fazer o que? Ah, vamos ver aqui, o Arcanism dele tá, 2,5, 2,5, beleza. E aí, vamos ver, o Itunes vai começar, ainda não tá curando, né? Beleza, o Itunes já tá curando. O Valore não ficou possuído, ótimo. Nossa, isso aqui é a Thames, o que é a Thames vai voltar pra dormir, né? O Valore não vai ser, né? Eu acho que o Orfeu vai perecer, eu acho que o meu Orfeu vai eliminar o Orfeu dele e a Thames vai dormir. Ah, tem um Irpilus também que pode dormir, hein? O Enfino dormiu, infelizmente Tá bom tono, né, velho Até bugou aqui a tela O gol de seus aqui vai curar, né, velho Nossa Ah, curou foi um pouco não, foi muito, hein Ah, beleza, pelo menos flopou o Aloni dele ali É que dá pra fazer as trocas de vida, né Aí eu tô pensando agora, se eu te arrisca aqui, ó Vai eliminar o Orfeu, mas acho que não, hein Não vou porque o Milo vai ganhar vários ataques também Aí o Orfeu vai ficar muito garçom Ah, virou lenda, virou lenda Isso aí é muito roubado, né, porque o cara nem teve uma ação O Orfeu vai lá e dá um ataque nele Agora, ó, o Rocker tá 100% na rodada É 100% na rodada Olha só Só pra Frodite me arrebentar, mas... Ai, acabou o pesadelo no campo Deixa eu ver aqui, o que que eu posso colocar? Ah, não sei, velho Aqui eu vou colocar na June, mas ela já vai perecer Ó, o bom Cofrodite dele Vou ter que eliminar esse Odisseus aqui, velho Ah, sério que ele aumentou a velocidade ainda? Ah, não, mas tem o Orfeu aqui, ó Acho que vai eliminar ele Foi, beleza, fez da rodada Ó, a gente vai usar aquela jogada marota Não acerta nem o Milo, não acerta nem o Orfeu Pronto, pode eliminar quem você quiser aí E aí, BR, seja bem vindo, BR A primeira live, inclusive, link na descrição Não, não, não tem link na descrição do WhatsApp da live Que eu esqueci de botar Ih, virou lenda ali, hein Agora a gente vai eliminar ele, né Só lamento É isso aí, galera Cara, esse time aqui, curti demais Curti demais esse time Não, não tem link na descrição do WhatsApp 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 Legenda por Sônia Ruberti